Santo Terço em latim, Mistérios Luminosos, com o Papa Francisco. Persinum crucis dinimitis nostris libera-nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Credo in Deum Patrim Onipotentem, Creatorem Celi et Tere, et Iesum Christum Filium eius Unicum Dominum Nostrum, qui concepits esti de Spiritus Sancti, natus ex Maria Virgine, passus sub Poncio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad inferus, terciadire sur excitea mortuis, ascendit accellus, sedecta dexeram de Patris Onipotentes, indiventurus esti iudicari vivus et mortuos. Credum Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vida Eterna. Amen. Pater Noster Quies in Celes, Sanctificetur Nomen Tum, Adivenianti Regium Tum, Viet Voluntas Tua, Sicuc in Celo e in Terra, Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plenam Dominus Tecum, benedicta Tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plenam Dominus Tecum, benedicta Tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plenam Dominus Tecum, benedicta Tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Glória à Patria et Filho et Spiritui Sancto, e tu e a gratia de Deus, e tu e a gratia de Deus, e tu e a gratia de Deus, e tu e a gratia de Deus. Amen. Mysteria Lucis, primum mysterium, Iesus in ordenem baptizatur. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat reiun tuum, fiat voluntas tua, sicut in celu et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto pentitui Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et dinora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto pentitui Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et dinora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto pentitui Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et dinora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto pentitui Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et dinora mortis nostri. Amen. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunca etinora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunca etinora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta a tua mulher e o ser benedicto, fruto quentito Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunca etinora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta a tua mulher e o ser benedicto, fruto quentito Iesu. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunca etinora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tui mulher e vos és benedicto fruto pêntito Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et inora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tui mulher e vos és benedicto fruto pêntito Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et inora mortis nostri. Amém. Glória à Pátria e Filho e Espírito e Santo. Segundo um mistério, Jesus apudica nesse matrimônio se autorrevela. Pater noster qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat reiun tuum, fiat voluntas tua, sicut in celu e in terra. Pane nostrum cotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nosa malo. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto pentitui esu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto pentitui esu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto pentitui esu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto pentitui esu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto pentitui esu. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto pêntrito iesu. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Glória à Patria, Filho, Espírito e Santo. Espírito e Felicírio, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Iesu, misterium, Iesu, Renium Dei proclamati, et ad comprezzioni invitati. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat Renium tuum, fiat voluntas tua, sicut in celu et in terra. Pane nostrum quotidianum danobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nosa malo. Amen. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tui mulher e vos és benedicto fruto quântito Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca etinora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tui mulher e vos és benedicto fruto quântito Iesu. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca etinora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tui mulher e vos és benedicto fruto quântito Iesu. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca etinora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tui mulher e vos és benedicto fruto quântito Iesu. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca etinora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto pêntrito, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunca etinora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto pêntrito, Iesu. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunca etinora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tui mulheribus, et benedicto fruto pêntritu Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus, nunca et inora mortis nostri. Amém. Glória à Patria, Filho e Espírito e Santo. Segura a tua vida e a tua vida sempre, e a tua ser transforado. Amém. Quartum misterium Iesus imunti transfiguratur. Pater noster qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celu et in terra. Pane nostrum quotidianum danobis odie, eti dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, etne nos inducas in tentazione, sed libera nosa malo. Amém. Ave Maria, Gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulheribus, et benedicto fruto pêntritu Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus, nunca et inora mortis nostri. Amém. Ave Maria, Gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulheribus, et benedicto fruto pêntritu Iesu. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto pêntrito, Iesu. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto pêntrito, Iesu. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto pêntrito, Iesu. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto pêntrito, Iesu. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto pêntrito, Iesu. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto pêntrito, Iesu. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto pêntrito, Iesu. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto pêntrito, Iesu. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto pêntrito, Iesu. Quintum misterium Iesus Eucaristian instituir. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto fruto pêntrito Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca etinora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto fruto pêntrito Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca etinora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto fruto pêntrito Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca etinora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto fruto pêntrito Iesu. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tu e mulher, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Glória, Patria, Filho, e Espírito e Santo. Espírito e Regina, e vos és benedicto, fruto quântito Iesu. Amém. Domina Nostra, Regina Angelorum, ora pro nobis, salve Regina, Mater Misericordie, vita dulce do, et spes nostra salve. Até clamamos, exules filieve, até suspiramos, de mentes et flentes, in ag lacrimarum vale. Eia ergo, Advocata Nostra, e los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu, benedictum fruntum ventris tui, nobis postoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis, santa Giai Genitrix, u digni e fitiamur, promissionibus Christi. Amém. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Iesu mettre et Wilde, et Spiritus Sancti. Amém. Iesu interiwa, até facilitculere. I